Toda cidade, no Brasil e no mundo, é ou pode ser uma cidade turística, inclusive a sua. Porque toda cidade tem identidade, história, causos e lugares que a tornam únicas no mundo. Turismo é reconhecer essa identidade, priorizar essa diversidade e apresentá-la para o resto do mundo. Cidades que pensam no turismo cuidam melhor da sua memória, ao mesmo tempo que investem no potencial econômico, na segurança, infraestrutura, geram empregos e oportunidades de negócio. Principalmente quando o turismo é atrelado a políticas de preservação ambiental, zeladoria da cidade e bens públicos e desenvolvido junto com a população. Investir no potencial de turismo de cada cidade é construir, em cada canto, um Brasil melhor e mais bem cuidado.